Bom galera, espero que vocês gostem dessa nova série A gente vai jogar aí o Blocks Fruits e criar uma conta do zero E com isso a gente vai tentar ganhar esse guerra Que ele é uma aposta bem, bem, bem alta mesmo E bom, sem enrolar muito vocês, vamos lá logo Porque logo, logo também vai vir a nova update do Blocks Fruits E pode ter certeza que por conta dessa guerra aí A gente vai conseguir tudo da nova update do Blocks Fruits O quanto mais cedo possível Se até que tiver que fazer live pra ficar forte mais rápido, eu vou fazer Bom, hoje, mano, quantas pessoas tem aqui? Doze pessoas competindo Por vinte mil Robux Contou errado, hein, maninho Ué, são doze, não? Doze, são doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze É só onze e meio Por que onze e meio, cara? Porque o Lost conta como meio Ah, tá Bom, como eu convidei todos vocês aqui hoje Vai ser tipo um bagulho bem absurdo Eu vou explicar pra todo mundo como vai funcionar Antes de mais nada Essa aqui vai ser basicamente uma série que nós teremos sete dias Sendo assim um Blocks Fruits Guerra Igual os guerra que acontece normalmente no Minecraft Porém, dessa vez vai ser valendo algo muito valioso Vinte mil Robux Se vocês abrirem aí, basicamente, o local onde você compra Robux Vocês podem ver que pra comprar dez mil Robux Custa exato só acho que quinhentos e vinte e quatro reais Logo assim, vinte mil Robux custa mil e quarenta e oito reais Então, bom, deixando bem claro pra vocês algumas coisas Neste guerra aqui é liberado tudo Como tá valendo mil reais é liberado tudo Você pode usar qualquer tipo de estratégia pra ganhar É claro Contanto que você não compre nenhuma das Game Pass Ou utilize de ajuda de pessoas externas Pra conseguir alguma coisa Então vamos supor, todo mundo aqui conhece o Breno Ele é nosso amigo E caso algum fizesse algum desafio com o Breno E ganhasse esse desafio O Breno falasse Olha, eu te dou todas as frutas de Robux É inválido, beleza? Isso serve pra qualquer um de nós Pra qualquer pessoa externa Seja pra minha conta secundária Seja pra qualquer outra coisa Nada é liberado Em quesito é isso Questão de... E também sem uso de programinha legal, hein? Exato, exato E outra coisa bem importante também Aqui nesse guerra vocês podem fazer de tudo Então, como é um guerra que tá valendo dinheiro Vocês podem fazer de tudo Quando eu digo de tudo É qualquer coisa referente ao PVP Seja essa coisa uma tripulação Ou seja essa coisa, sei lá Um time provisório Eu queria deixar bem claro O prêmio de dez mil Robux Ou os mil e quarenta e oito reais Não pode ser dividido Ele é pra apenas uma pessoa Apenas uma pessoa vai receber todo esse dinheiro Ou esse Robux na conta Claro que se vocês fizerem um time E o time concorda Tipo, sei lá Confiar muito no outro, né? De falar Mano, pega meus mil reais aí E depois você me manda Tudo bem Mas leva mal não Assim, eu não confiaria Então é isso aí Cada um de nós vai ter um tempo aqui Pra ficar gravando E o servidor vai estar sempre aberto Esse servidor é exclusivamente nosso Nenhuma outra pessoa de fora vai poder entrar Boa sorte a todos, amigos Calma aí Eu quero falar com você Quero falar com você Calma aí Ah, você quer falar comigo, cara? Lembra, né? Projeto Slayer Guerra Lembra do Projeto Slayer Guerra O que que tem? Agora é o mesmo prêmio, mano É o mesmo prêmio Só que na última eu cheguei perto Dessa vez eu vou chegar mais perto No nível que eu vou ganhar isso aqui, tá bom? Era isso? Você queria falar? É, só isso É, só me deixa eu ter uma ambição de consumir de novo Que da última vez você se desfez de... Não, não, tudo bem, tudo bem De 10 mil Robux Então, bom A ganância não vai me transformar não Pode ficar abençoada Beleza, eu tô indo embora Falando De início eu acho que eu vou começar Pegando uma espadinha, claro As duas espadas são as mesmas bosses Então, bom, dane-se qualquer uma das duas que eu pegar Já vou indo pra próxima ilha já Cara, e a pé Eu lembro que eu tava falando com o Breno Compensa mais a gente ir a pé do que ir de barco, mano Como eu não tenho nenhuma fruta ainda Eu queria ver se eu conseguiria pegar alguma fruta Depois roletando ou algo do tipo, velho Enquanto tá todo mundo pano ali, né Enquanto eles tavam demorando e criando os personagens pra entrar Eu já tô meio adianteiro e peguei level 10 Pra que eu consiga chegar na ilha dos macacos primeiro, tá ligado? Então eu não quero perder tempo E como vai vir a nova update do Block Streets Eu já tenho que pensar em tudo pra essa nova update A ideia pra esse primeiro mapa aqui Digo, primeiro mapa não, né Primeiro mundo É não utilizar nenhum código, tá? Deixando bem claro Eu tenho conhecimento de todos os códigos Minha ideia é utilizar nenhum Ah, tem alguém aqui já? Ah, é o Khan também, imaginei Ah, ele é marinha Eu nunca entendi uma coisa Qual a vantagem de marinheiro pra pirata? Se vocês puderem comentar Mas eu acho que não tem nenhuma vantagem, mano Um Dois Três Quatro Deixa eu ver uma coisa também, aliás Que eu tô bem curioso 26 mil, beleza Cinco Seis Missão concluída Pronto, tá precisando Meu Deus! Beleza Eu ia falar, pronto Eu tava precisando disso De juntar dinheiro e pegar uma fruta E a primeira que eu consegui pegar Foi justa da luz, velho Cara, uma das melhores frutas Que você conseguir, velho De início Sem contar que ela já vem com uma espada Então, bom Eu posso resetar Eu posso focar Não resetar, né Mas focar meus status Totalmente em fruta Agora Cara, a grande sorte Teve comigo aqui, velho Mas alguém conseguiu fazer a mesma coisa que eu Só que o cara teve muito azar Ele pegou a... Ele pegou a da mola Em vez de pegar uma fruta Um pouco mais útil, né, velho A da mola não é uma boa coisa Ela pra upar no primeiro mundo É uma das melhores frutas Que você pode ter no primeiro mundo Pra upar, velho Ah, esse aqui é o Lost? Oxi Não é a da mola? Todo mundo já roletou uma fruta, mano E o pior Não é a da mola? Aquela dali Aquela dali que eu vi agora? Parece que é uma revive Cara, tem alguém de revive E alguém de mola Agora eu entendi Nossa, mas a minha sorte Foi ter pegado a Light Ela não é uma fruta que eu gosto Pra ver VP Só que ela é muito perfeita Pra upar aqui, velho A próxima missão é que level? Será que era... Era 20 ou é 15? É 15? Nossa, já vou pra próxima missão Volzinho da Light Ah, ele é level 20, né? Então aqui ainda eu tô mudando 3 4 Será que eu já resolvo esse puzzle? Acho que sim 5 Cara, vou aproveitar E já vou deixar o puzzle daqui resolvido Eu acho Aí, GG Level 20 Opa 21 Ótimo 5 Tentou usar de novo o poder, né amigão? Cara, ele vai tentar ficar roubando toda hora que essa revive bosta Pronto, level 24 já, velho Bosta aqui é que level mesmo? Não me lembro Ah, é 20 Derrotar o boss com a Light é a coisa mais fácil do mundo, velho Aí, GG Tem gente batalhando? Ah, tá Verdade, agora todos eles podem morrer pra mim, né? Coitado, o Lost mal percebeu que tá tomando dano, velho Ah, não Pior que eu acho que ele tá PVP, ó Pô, ele é louco Por que ele foi matar o gorila comigo? Se eu não que ele não tá no level Pronto, ótimo Nossa, a Ju tá aqui Desde a hora que eu vim aqui pegar a missão pela primeira vez, velho É a segunda vez que eu tô aqui Ela ainda tá aqui Ah, não tá tomando dano Opa, tem gente de tomar dano Ele vem tentar roubar meus gorilhas pra ele ver Rotário Isso aqui foi pelos gorilhinhas que você roubou lá Quase senti essa ilha, velho Alguém tá tentando matar o gorila, né? Então dá pra mim fazer essa missão e depois ir pro gorila Ah, aqui o Kratos vai morrer, né? Não vamos deixar ele morrer Valeu, Kratos Quanto de vida tá o gorila? Tá metade Ah, dá pra fazer rapidinho aqui ainda Eles não vão conseguir derrotar tão rápido mesmo Eles são nudes Calma aí, cara Foi mal, mas aqui eu tenho que pegar rapidinho Valeu Tá ali ainda? Ah, tá ali ainda Tá GG Pronto Valeu Ha, agora vamos pra próxima ilha, né? Ficar perdendo tempo aqui Ah, verdade Calma aí, vou completar o puzzle, né? Prefiro Prefiro completar esse puzzle agora Do que depois você ficar voltando pra cá Ah, acho que esse daqui é o último que falta Aí, parece que completei Faltou algum, será? Deve ter um Nazarb Que eu não me lembro Ah, não, não tem não Devo ter completado Eu que tô bobeando aqui Bom, deixa pra próxima ilha Com 38k de dinheiro, cara Pra quem gastou de dinheiro pra caramba Quase agora Já já eu já posso conseguir prender meu raquete Bom, isso vai ser bem fácil Já tô level 32 Ninguém vai me dar dano Tem Eita, vocês são que level? Ah, 35 Mas não tem problema não Só ficar girando em volta de vocês Vocês vão me acertar nada Cara, só falta literalmente um level Um level pro 35, véi Eu já posso fazer outra missão já Deixa eu ver se é isso mesmo Ah, era em 40 Eita, vocês vão me dar dano Pô, a gente já tá conseguindo upar bem fácil Eu diria que tudo isso É por causa da light, óbvio Opa, tem alguém aqui na minha ilha Eu não tenho haki Putz, verdade Tá tentando ativar aqui pra ver Mas tem alguém bem aqui na minha ilha Ah, é o da mola Mexa o saco, não Bom, que ele vai ficar com medo de mim Ele não consegue me acertar mesmo Ah, é o Lost, esse Acho que tá tentando me acertar Lostão Valeu pelo bounty Nem é muito mais brigado Tentando acertar uma logia Sem ter haki, né Bom, o seguinte é O limite aqui hoje É basicamente pegar Bom, limite não, né O objetivo aqui hoje, não diria O objetivo aqui hoje É tentar pegar pelo menos level 500 No primeiro episódio Então, bom Eu acho que eu vou aí Basicamente pulando de ilha em ilha E vou mostrando pra vocês Tá ligado? Coitado, lógico Ele não tá conseguindo nem matar direito Um piratinha Que dó, mano Bom, então até onde eu sei A gente vai ficar aqui Até chegar lá Pelo nível 60 Então depois a gente vai ter que ir Pra do deserto Depois a gente vai pra ilha do meio Que é bem perto da inicial Depois a gente vai pra do gelo Que é onde a gente vai pegar O haki, é claro Se eu não me engano Dá pra pegar o haki Quando a gente tá lá Depois a gente vai pra marine forge Depois a skypea Prisão O coliseu Depois a magma Sabaody, se eu não me engano Mas aquela que fica aí Embaixo da água lá, tá ligado? E por último A da, tipo A fountain, tá ligado? Então, bom A gente vai ter que fazer isso Até chegar, tipo Se a gente conseguir chegar No level 500 Só, tipo A gente conseguir chegar mais Melhor ainda Porque com a light Isso vai ser bem fácil De se fazer Por causa da locomoção E bom Nem precisa te falar também, né? É a light Bom, então foi isso aí Basicamente A minha estrada Do 1 ao 500 Aconteceu Eu consegui pegar Level do 0 ao 500 Traz a light Me ajudou muito É uma fruta muito útil pra isso Porém eu tô bem Bem, bem Bem cansado Eu acho Até na hora de eu deitar Eu tava até pensando Em pegar o haki Da observação logo com vocês Mas, cara Eu vou deixar isso pra amanhã, tá ligado? Melhor Vejo vocês no vídeo de amanhã E também é claro, né? Acho que vai ter um monte de pessoa Também tentando fazer A mesma coisa aqui Vai ter PVP pra caramba Porque agora todo mundo Vai estar level 500 Eu quero ver como é que vai ser isso